Fala aí pessoas, tudo certo? Como é que vocês estão? Eu sou o Axion. Opa, estamos de volta aqui no nosso Survival da Bedrock Edition, o automático mundo novo para dessa vez, dessa vez fazemos uma operação de alto risco aqui nesse mapa. Mas é claro, da forma mais segura possível. Vou explicar pra vocês como é que vai funcionar o que a gente tem pra fazer aqui hoje. Eu tenho que dar uma reabastecida aqui nesses foguetes, que isso é uma coisa que a gente vai utilizar bastante na etapa inicial desse vídeo, porque como você deve estar vendo aí no título, hoje é o dia em que a gente vai resetar o Nether daqui desse mapa, com um pequeno porém, que é o fato de que a gente vai fazer isso preservando o que a gente tem construído naquela dimensão. Que como vocês devem saber, é simplesmente a nossa farm dupla de XP de Blaze, que utiliza dois spawners de Blaze de um jeito que é ultra difícil de encontrar, porque eles foram gerados muito perto um do outro em uma certa fortaleza por aí, de modo que tornou possível a gente fazer uma farm de XP com eles, que utiliza os dois ao mesmo tempo, ou seja, gerando o dobro de mob de uma vez só, uma parada que com toda certeza ia ser uma lástima enorme se a gente perdesse. E é isso daqui, olha só, essa fortaleza gerou um spawner de Blaze nessa posição, outro nessa posição aqui, e graças a eles estarem tão próximos, foi possível a gente construir uma farm muito única aqui nesse lugar, onde a gente fica em uma posição que é a 16 blocos ou menos de distância de ambos os spawners, então eles ficam ativos ao mesmo tempo, com os que vem daquele spawner morrendo desse lado, os que vem daquele spawner morrendo desse lado. Eu tava querendo manter essa farm aqui, principalmente porque a única outra farm de XP que eu tenho, que é a de Zero Chicken de Portal, em algum momento vai acabar quebrando, inclusive, quero saber o que tem naquelas caixas que eu larguei aqui. Ah, é só bloco que eu usei aqui na farm, né? Vou levar, vai, não sei nem porque que eu esqueci essas paradas aqui. Seguindo, como eu sei que aquela farm de XP de Zero Chicken de Portal em algum momento vai ser quebrada, porque ela é baseada em um exploit que basicamente não era pra ser uma coisa que a gente conseguisse fazer, por isso que o jogo sempre quebra todo tipo de farm de Zero Chicken que as pessoas fazem, e com aquela lá não é diferente, vai acabar acontecendo em algum momento. Essa daqui de Blaze, como ela só utiliza máquinas voadoras e os mobs são gerados por spawners, eu sei que ela não vai quebrar nunca, e por conta disso, quando aquela lá parar de funcionar, a de Blaze vai ser a nossa melhor opção, já que ela é 4 vezes mais eficiente do que aquela farm de esqueleto, pelo fato do Blaze dropar o dobro de XP que o esqueleto, e ali ter dois spawners em vez de apenas um. Então seria bem ruim se a gente tivesse que voltar a utilizar a farm de esqueleto. No entanto, se a gente tiver que voltar a utilizar a farm de Blaze, não vai ser uma perda tão grande assim com relação àquela outra lá. E desde que o update do Nether chegou, é claro que eu ia estar pensando em dar uma resetada nesse Nether, porque essa atualização é do tipo que adiciona novos biomas, novas estruturas, novos minérios pra gente conseguir no Nether, e como eu já gerei uma área bem grande dessa dimensão aqui, pra conseguir ter acesso às coisas novas, a gente acabaria tendo que voar pra bem longe. Quer dizer, talvez não tão longe assim, mas, por exemplo, pegando como referência aqui o portal do The End, qual seria o tamanho do rolê que a gente precisaria dar pra começar a aparecer área nova aqui, gerando as coisas do update? Olha, já passamos de 900 na coordenada, parece que ainda temos que ir mais longe ainda. Olha só, finalmente chegamos aqui em 1300, num bioma de Soul Sand Valley. Aqui a gente já tá bem longe, e pra alcançar os outros biomas a gente ia ter que ir mais longe ainda, com certeza. Então ia ser realmente um saco se a gente tivesse que manter o Nether do jeito que ele tá. Opa, achei o túnel. Será que eu entro nele? Aí. Sendo que se a gente deletar a dimensão, tudo que ela começar a gerar desde a coordenada 00, já vai poder incluir as coisas do update. A gente vai conseguir minerar um novo minério muito mais perto, gerar os novos biomas e tudo mais. Então pra começar, deixa eu guardar essas caixas aqui, tijolo do Nether, não sei o que... Essa daqui é a dos restos da farm de Blaze, eu vou largar aí, depois eu arrumo, cada mais foguete. E a primeira etapa dessa brincadeira vai ser... Enfim, a primeira etapa disso daqui vai ser a gente pegar e anotar as coordenadas de todos os portais, já que todos eles vão sumir, inclusive todos esses túneis, a gente vai ter que refazer também. Como a gente tem vários portais, incluindo aquele que vai pra farm de Raids, aquele que vai pro bioma do Gelo, aquele que vai pro The End. A gente tem que começar anotando tudo. E eu já vou explicar pra vocês como é que a gente faz pra escolher quais chunks a gente vai querer não deletar quando a gente for resetar essa dimensão. O primeiro portal, que é esse daqui onde a gente aparece, é o único que a gente não precisa anotar a coordenada. Simplesmente porque quando a gente entrar naquele portal que tem lá em casa, pra fazer o portal sincronizado com ele é só construir no mesmo lugar onde a gente aparecer. Mas todos os outros a gente vai anotar, começando por esse daqui que é o da Stronghold, e tá em 8,174. Eu não pretendi entrar aqui, mas beleza. A partir desse daqui, a gente tem um portal bem perto dele, que é o da última mineração que a gente fez. A mineração de 4 sinalizadores, que foi feita há pouquinhos episódios atrás. Esse portal que tá em X10, Z238. De volta aqui ao spawn, a gente tem que ir até o portal da farm de Invasões, que fica nessa direção. 214 com menos 82. De volta aqui pro spawn, porque o portal da farm de Raids é o único que fica naquela direção. Vamos dar uma saída aqui no ar livre, pra procurar o portal da farm de Guardians. Porque aquele é um que não tem túnel. Fica bem nessa direção aqui. Minha nossa equipe lanta. Ativamente tá nascendo muito gaste aqui. Bom, vamos lá. Menos 185 e menos 172. Além disso, tem esse portal solto aqui no meio do caminho, que deve ser em outra mineração bolada daquela que eu fiz. Talvez a de 2 sinalizadores. É, aqui é aquela área de 100 por 200. Vou salvar ela também, vai. 40 com menos 113. De volta aos túneis, agora seguindo pro outro lado. A gente vai ter o portal de uma outra área de mineração, que inclusive é bem perto, eu já passei. Aqui é o da mineração de um beacon só, que eu fiz há muito tempo atrás. Foi o começo de tudo. Como ainda tem item lá, vou salvar essa coordenada. Menos 50 e 7. Bem mais longe, pegando esse caminho que vem aqui pra direita, a gente vai ter o portal do bioma de gelo. Inclusive esse é um dos túneis que eu deixei mais relaxados, olha isso. Olha só onde aparecemos. Esse aqui fica em menos 316 com menos 172. Seguindo reto pra lá, só a farm de blazes, depois a gente vai lá. E seguindo aqui pra cá, é onde eu marquei a posição de um outro templo de guardians, que eu pretendia fazer a farm aqui, até descobrir que existia um templo bem mais perto do spawn. Inclusive esse daqui, por ser tão distante, e até por eu já ter a farm lá no outro, provavelmente nunca vou usar esse daqui pra nada. Mas vamos salvar a coordenada dele mesmo assim. É menos 345 com 342 positivo. Afinal, nunca se sabe quando a gente pode precisar. E provavelmente nem vou fazer o túnel pra lá depois que resetar o nether, vai ser só pra guardar a coordenada mesmo. E agora com todo esse monte de coordenada salva aqui no TXT, inclusive são até mais portais do que eu pensei que eu tinha. A gente vai se dirigir pra farm de blazes pra iniciar a segunda etapa dessa nossa empreitada aqui na resetação do nether. Que é como identificar quais são os chunks que a gente quer preservar. Pra isso a gente vai ter que fechar o mapa e colocar aquela textura que mostra as bordas dos chunks. E o motivo disso é porque a ferramenta que a gente vai utilizar pra limpar os chunks no nether, o MCC Tool Chest PE, a gente não consegue identificar quais são os chunks que a gente quer direto nele. Então a gente tem que identificar os chunks aqui dentro do jogo e anotar as coordenadas deles. E a gente vai fazer isso descobrindo quais são as coordenadas dos chunks, que são basicamente a coordenada do mundo normal que a gente pode ver ali em cima, porém dividido por 16, já que os chunks são áreas de 16 por 16. Vou explicar pra vocês aqui como é que isso funciona. Primeiro de tudo, vamos ver quais são os chunks que a gente quer manter. Esse daqui tem máquina, esse daqui tem esse espaço que a gente anda, então mesmo que não tenha nenhuma parte da farm aqui nele, talvez seria interessante a gente manter esse também. E pra descobrir qual a coordenada do chunk, que é o que a gente vai olhar lá no programinha, a gente tem que encontrar uma das quatro quinas desse chunk, que tenha as duas coordenadas, tanto o X quanto o Z, divisíveis por 16. Porque as coordenadas dos chunks funcionam exatamente do mesmo jeito que as coordenadas dos blocos normais. Quer dizer, lá no spawn é 0, 0, e partindo aqui nesse sentido pra onde diminui o X, por exemplo, ele começa a ter os chunks menos 1, menos 2, menos 3, a cada 16 blocos, e a mesma coisa pro Z. Então, no sentido pra onde aumenta o X dos blocos normais, é o mesmo sentido pra onde aumenta o X da coordenada do chunk, o sentido pra onde diminui o X da coordenada normal, é o mesmo sentido pra onde diminui o X da coordenada do chunk, e pro Z é exatamente a mesma coisa. Por conta disso, por exemplo, aqui nessa posição, a gente estando no Z, 48, a gente já consegue saber que o Z da coordenada desse chunk aqui é 3, porque 48 dividido por 16 é 3. No entanto, a gente não precisa só do Z, a gente precisa do X também, e menos 801, por ser um número ímpar, você já consegue saber logo de cara que ele é um número que você não consegue dividir por 16. Então, deve ser esse outro canto daqui, que é o menos 816. E a gente precisa tomar muito cuidado com esses bichos que vão ficar querendo derrubar a gente o tempo inteiro. Então, trazendo pra cá a calculadora do PC, ali é 816, se a gente fizer isso dividido por 16, a gente vai ter 51. Ou seja, o X da coordenada daquele chunk ali é o menos 51. Isso quer dizer que agora a gente já tem as coordenadas de um dos chunks que a gente vai querer manter, que é X menos 51 e Z 3. A partir desse ponto, fica muito mais fácil descobrir todos os outros, porque esse chunk que fica imediatamente do lado dele, no sentido em que diminui o X, vai ter o X menos 52. E esse outro que fica imediatamente depois, vai ter o X menos 53, todos com o mesmo Z. Então, menos 52, 3, menos 53, 3. Isso você tem que fazer com cuidado extremo, porque se você anotar a coordenada errada, obviamente você vai salvar chunks errados e vai perder o que você quer manter. E agora, vindo aqui pra esse sentido, que é pra onde mudou o Z, a gente consegue ver se nesse sentido aqui tá aumentando. Quer dizer que na coordenada do chunk vai tá aumentando também. Então, se aqui a gente tem o Z3, a gente vai ter Z4 nesses 3 chunks daqui, e Z5 nesses outros 3 daqui, que vão compreender o resto da área da farm inteira. A gente vai tá salvando 9 chunks no total, sendo que as coordenadas deles vão ser menos 51, 3, menos 52, 3, menos 53, 3, menos 51, 4, menos 52, 4, menos 53, 4, menos 51, 5, menos 52, 5 e menos 53, 5. A partir desse ponto, a gente já pode deixar esse lugar. E, antes de abrir aquele programa pra fazer a limpeza dos chunks, um último detalhe importantíssimo que você tem que saber, é que a gente não pode deixar o player aqui no Nether na hora que a gente fechar o mapa. Porque senão, na hora que a gente reentrar, o Nether não vai existir, e aí vai acabar bugando. Então a gente sai do Nether, muito bem. Vamos só anotar as coordenadas dos chunks aqui no TXT, e preparar pra fechar o mapa. Muito bem, tá lá. E agora, uma das coisas mais importantes de todas, pra garantir que a gente não vai cagar o mapa, vamos pegar e fazer uma cópia dele. Pra fazer todo aquele trabalho na cópia do mapa, e aí se der ruim, não vai acontecer nada com o mapa original. Muito bem, tá criada a nossa cópia de segurança, podemos fechar. Então a gente abre aqui o MCC Tool Chest PE, e aqui, clicando em File Open, a gente vai escolher o arquivo do mapa, que no caso é a cópia. Dependendo do tamanho do mapa, pode demorar bastante pra abrir, você só espera. E quando aparecer as informações de todas as dimensões aqui do lado, quer dizer que vai estar pronto, como acabou de acontecer aqui. Então aqui a gente tem os dados dos players, que já entraram naquele mapa. Aqui a gente tem outros dados do jogo. Aqui a gente tem a parte do Overworld. Aqui a gente tem a parte do The End. Você não vai mexer em absolutamente nada, de nenhuma daquelas duas dimensões. Você só vai abrir a parte daqui do Nether. E aqui, você vai ver que os arquivos do Nether são organizados em regiões, sendo que cada uma delas tem milhares de chunks, que são esses aqui. Esses números que aparecem aqui entre o colchete, são as coordenadas dos chunks. Chegando aqui, você vai procurar em todas as regiões, qual é a região que tem os chunks com aquelas coordenadas que você quer salvar. Então, se essa região, menos 4, 0, não tem nenhum daqueles chunks, a gente pode deletar ela inteira. E seguir fazendo o mesmo com outras regiões até encontrar. Inclusive, olha só como que aparece o Nether aqui. Você não vai conseguir identificar nada. É por isso que você tem que ver as coordenadas do chunk lá no mapa. Essa região aqui também não tem nenhum dos chunks que a gente quer manter, então dá pra deletar ela inteira. Essa outra aqui também não. Essa outra aqui parece que chega perto, ao menos 65. No entanto, descendo aqui, o número só vai aumentando, então não é essa também. Essa daqui... Também não. Essa daqui quase tem os chunks daquelas coordenadas que a gente quer manter, só que nesse caso é com tudo negativo. Então, ainda não é essa região. Talvez seja logo a próxima. Essa daqui, ó. Vamos ver... Opa, olha lá, encontramos. Menos 51, 3, menos 51, 4 e menos 51, 5. Estão entre os chunks que a gente quer manter. Então, aqui no caso, essa organização que a gente fez, a gente tem que separar todos que têm o mesmo X. Dessa forma aqui. Menos 51, 3, menos 51, 4, menos 51, 5. Estão entre os que a gente vai manter. Essa região aqui deve ter todos os outros chunks. Vamos ver. Ela passa pelo menos 52, vai até o menos 53. Ok. Então, todos os chunks que a gente quer manter estão na mesma região. Isso é ótimo. Isso quer dizer que essa região aqui, que é a região menos 2, 0, a gente não apaga ela de uma vez só. A gente vai lidar com os chunks dela individualmente. Inclusive, aqui dentro deve dar para encontrar quais são os chunks que a gente quer salvar. Olha só. Menos 51, 3. Menos 51, 4. Menos 51, 5. São esses 9 chunks aqui, os que a gente vai manter, ó. Esses que eu estou passando o mouse aqui no mapa. Beleza. Sabendo qual que é a região, a gente pode simplesmente apagar todas as outras. Então, clique direito, delete all, sim e por aí vai. E uma última coisa que a gente tem que lembrar ao fazer isso, é que simplesmente deletar as paradas aqui não vai causar nenhuma mudança no mundo, porque você tem que clicar ali em save. E é só depois disso que ele vai salvar as alterações que você fez. Desse jeito, ainda não carregou inteiro, porque não apareceu tudo lá. Então, você simplesmente espera, durante o momento ele vai dizer que não está respondendo, mas está tudo certo. Muito bem, agora sim ele voltou. Vamos abrir o Nether aqui, tem apenas uma região. Vamos abrir essa região. E agora vem a parte complicada dessa nossa brincadeira, porque cada região dessa, que é meio que um chunk de chunks, como a gente pode ver olhando essas coordenadas aqui, corresponde a uma área de 32 por 32 chunks. Então, aqui na horizontal a gente tem 32 chunks, aqui no vertical a gente tem outros 32. 32 vezes 32 dá 1 em 24. Aqui nessa região a gente não gerou todos os chunks, mas foram quase todos. E exceto aqueles que a gente quer manter, que são 9, a gente vai ter que repetir esse processo de clique direito aqui, delete, confirma. Clique direito aqui, delete, confirma. Mais ou menos umas mil vezes para limpar essa região inteira. Que vai levar um tempo do caramba, mas não tem muito que a gente possa fazer sobre isso. Lembrando de um último detalhe, que é, você não vai querer limpar muitos e muitos e muitos chunks de uma vez só, sem clicar aqui no save de tempos em tempos. Porque de vez em quando esse programa pode acabar bugando em alguma etapa desse processo, e aí você vai perder todas as alterações que você fez e vai ter que repetir elas. Eu não sei em que momento esse bug vai acontecer aqui para eu mostrar para vocês, pode ser logo, pode demorar. Inclusive você até pode fazer isso sem ter que ficar indo lá clicar, porque apertando espaço ou enter, ele confirma sozinho. O erro é esse daqui. Se acontecer isso, você não consegue mais salvar as alterações que você tiver feito aqui. E todos os chunks que você tiver limpado, a partir do momento em que você fez o último save, você vai ter que limpar de novo. Aqui você tem que clicar em encerrar e não salvar as alterações do negócio. Ele vai fechar o programa. Você vai ter que abrir o mapa de novo. E todos os chunks que você tiver deletado, ó, como eu não dei save depois daquele ponto, todos eles voltam a estar aqui e você vai ter que deletar eles de novo. Então, para prevenir de ter que ficar repetindo as coisas um monte de vez, inclusive eu acho que a chance daquele erro acontecer aumenta quanto mais mudanças você fizer aqui sem salvar, o que eu recomendo é você dar o save a cada 64 chunks que você apagar. Ou a cada vez que o X da coordenada mudar duas vezes. Então você vai apagar todos os chunks que começam com menos 33, todos os que começam com menos 34. E aí, antes de partir para o 35, você dá o save. Aí você limpa todos que começam com menos 35, todos que começam com menos 36, outro save e assim por diante. E dessa forma, você vai conseguir deletar todos eles. Claro, prestando muita atenção quando você chegar nesses aqui, para não deletar aqueles que a gente anotou aqui que é para manter. E fazendo isso, a gente vai conseguir deletar todos os chunks, exceto aqueles que tem a farm dupla de Xpeed Blaze. Então, a partir desse ponto, você coloca alguma música, coloca algum podcast, alguma coisa para você ouvir aí. Vai no banheiro, bebe água, faz um lanche, sei lá. E se prepara, porque quando você começar a fazer esses aqui, o tempo vai embora. Agora eu vou começar a apagar todos os chunks desse jeito que eu falei, dando saves de tempos em tempos para não perder o progresso. E daqui a pouco, quando estiver tudo limpo, eu volto para mostrar o resultado disso. Um último detalhe muito, muito importante quando você estiver fazendo isso daqui é, toda vez que você confirmar que você quer deletar um chunk, você não pode dar outro clique aqui, antes dessa lista atualizar e aquele chunk sumir. Porque senão, por algum motivo, vai acontecer aquele mesmo erro que aconteceu da outra vez. Ó, esse erro aqui. Ou seja, por mais que ficar limpando esses chunks, seja um processo muito repetitivo, você não pode ficar tentando dar esses cliques rápido demais, para tentar fazer isso o mais rápido possível, porque vai acabando aquele erro. Uma outra coisa é, se esse erro ficar aparecendo repetidas vezes aqui, não importa quantas vezes você reinicia o programa, pelo fato de você ter clicado ali rápido demais e ter bugado ele de alguma forma, você vai acabar tendo que desinstalar e reinstalar o MCCTool Chast PE, para esse erro parar de acontecer. E é exatamente isso que eu vou ter que fazer agora, só porque eu quis demonstrar o erro. Então, você tem que tomar o maior cuidado possível na hora que você estiver fazendo isso daqui. Por fim, se aquele erro estiver insistindo em acontecer de qualquer jeito, mesmo com você desinstalando e reinstalando o programa, isso pode acontecer. Infelizmente, o programa é bem bugado, a gente tem que usar ele de qualquer jeito. Uma última coisa que deve fazer aquele erro parar de acontecer, é você reabrir o jogo aqui no mapa, simplesmente abrir ele, não fazer nada e fechar de novo. Lembrando que depois que você mexe com os chunks usando o MCCTool Chast, na próxima vez que você for abrir o mapa aqui no jogo, ele vai demorar mais para abrir. Então, não tem nada de errado acontecendo, você só precisa esperar. Ok, ele abriu, agora a gente simplesmente fecha sem fazer nada, fecha o jogo de novo, volta para o MCCTool Chast e aí sim aquele erro deve parar de acontecer. Agora com o mapa reaberto, vamos deletar um chunk qualquer, salvar. E muito bem, o salvamento do negócio foi um sucesso, a gente finalmente se livrou daquele erro. Espero que depois de todo esse rolê tenha dado para entender como é importante seguir exatamente as dicas que eu estou passando aqui para você não ter que enfrentar esse erro um monte de vez. Agora vamos seguir apagando todos esses chunks aqui, da forma mais cuidadosa possível, dando aquele save de tempos em tempos, sem clicar antes da lista atualizar para não dar aquele erro que é insuportável, e prestando atenção aqui no número dos chunks para não apagar os que a gente quer manter. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que fica com o negócio já feito. No fim de tudo, quando você finalmente tiver terminado de apagar todos aqueles chunks, e tiver mantido só aqueles que tem as construções, inclusive olhando aqui no mapa, a gente pode ver que está tudo branco e só aquela areazinha de 3x3 que ainda existe, porque todo o resto vai ser gerado na nova versão. Você vai dar o último save aqui, inclusive eu já salvei, e finalmente fechar o MCCTool Chast, lembrando que você precisa salvar aqui. Depois disso a gente finalmente reabre o jogo, está lá a cópia do MN, vamos entrar. Como eu comentei aquela vez, depois que você faz essa alteração no mapa, ele demora para abrir na próxima vez. Só nessa de agora, em todas as outras ele volta a abrir normal. Muito bem, cá estamos. E agora a gente só precisa fazer uma coisa para se certificar de que deu tudo certo com esse mapa daqui, e que ele pode passar a ser o mapa oficial da série. Vamos pegar esses foguetes aqui, que é bem importante. Aliás, segura só mais um totem nessa mão, por questão de garantia. Vamos pegar isqueiro, que vai ser necessário para refazer todos os portais. Inclusive tem um quase acabado aqui, vou levar ele também para terminar de gastar. Obsidianas, não sei quantas a gente vai usar, provavelmente um pack já iria bastar, mas vamos levar bastante, que é para garantir. E agora a gente vai entrar nesse Nether pela primeira vez, na atualização, gerando todos os chunks de novo. E o motivo pelo qual a gente tem que vir com a picareta na mão logo de cara, é por causa disso. Quando o Nether regerar, obviamente o portal que a gente fez não vai mais estar aqui. E a gente vai aparecer sufocado, o jogo não vai gerar outro portal, por algum motivo. Acredito que nessa posição, a gente esteja olhando na direção certa já, né? Olha, aqui é onde a gente sai para o Nether aberto. Inclusive os bichos vêm pistolaço comigo. Dá licença. Obrigado. O fato de ter esse Pigman aqui na entrada é bom, que os Pigman ficam com um leve cagaço dele. Aqui a gente nem precisa ver ele ficar coordenado. É só refazer o portal do spawn na mesma posição que a gente apareceu. Inclusive botei uma errada. Bom, felizmente a região do nosso spawn aqui, mesmo no Nether atualizado, ainda é Nether Wastes. Mas vocês podem ter certeza que o nosso Nether está atualizado. Inclusive, já vou dar uma andada para essa região aqui, que é por onde a gente vem sair para o ar livre do Nether. A gente sai para o ar livre voando por ali. E aqui a gente já tem o famoso... Eita, mas... Já tem o Ghast também. Enchendo o nosso saco. Temos um bioma de SoulCent Valem muito do lado daqui de casa. O que por um lado é bom, mas por outro vai ficar spawnando o Ghast aí toda hora. Vai encher o saco nosso. Saindo um pouco para cá, olha só. Aqui para o lado da onde a gente tem o portal da farm de Guardians. Gerou um bioma de deltas de basalto aqui no meio do caminho. A posição do portal dos Guardians é mais ou menos em algum lugar por aqui, fazendo uma ponte para o ar. E agora vai se tornar uma coisa comum a gente cruzar os biomas do update para fazer os nossos portais. Vamos voltar lá para o portal do spawn? Porque eu sei que o que vocês querem ver, o que mais interessa, é se a gente conseguiu resetar esse Nether. E ao mesmo tempo manter os chunks daquela farm de XP de Blaze. Que, aliás, fica nessa direção aqui. A gente pode ir cavando reto. E uma hora vamos chegar lá, eu acho. Quer dizer, eu acho ou não? Vamos sim. Eu tenho a coordenada aqui. O Z bem próximo do zero, enquanto o X é por volta de menos 800 em alguma coisa. Ok, primeira saída ao ar livre. Será que a gente já tem coisa nova aqui? Bom, tem Ghast incomodando a gente. Eu poderia ir voando? Até poderia. Inclusive, olha como essa armadura está tancando. Sendo que nem é um full set e nem é de produção contra fogo. Eita! Encontramos uma parte onde gerou um bioma novo. Olha só. Então, no caminho até a farm de XP, a gente vai passar pelas florestas carmesim. Inclusive, eu me lembrava que nessa parte onde o Nether abre bastante, tinha uma fortaleza por aqui. E agora não tem mais. Opa, mais uma saída ao ar livre. Essa daqui é a última. Sei que a partir desse ponto não tem mais continente entre esse pedaço daqui. E o pedaço onde tinha gerado aquela fortaleza onde a gente fez a farm. E olha só onde nós estamos. Parece que deu certo no fim das contas. Vamos interligar aqui na ilha. Inclusive, aqui eu não vou subir na árvore não. Vamos passar por ela. Ok, aqui estamos. Os rogans já vêm furiosos. Calma aí, calma aí. E olha só onde temos a falecida fortaleza da versão anterior, que agora não gera mais. Inclusive, o curioso é que, mesmo que na atualização esse lugar aqui não seja uma fortaleza, como esses chunks aqui são velhos, fica nascendo mob de fortaleza aqui nesse lugar. Mas o mais importante de tudo, definitivamente, é isso daqui. Aqui temos um spawner, temos o outro spawner e temos a farm inteira. Perfeitamente salva. Morre, bicho. Inclusive, eu já vi que trabalhar aqui nos arredores dessa farm vai ser um saco agora. Porque esse virou o único lugar possível onde pode nascer mob de fortaleza aqui. Se a gente pegar uma posição mais assim, olha só. Dá pra gente ver exatamente onde que é chunk velho e onde que é chunk novo. Esse pedaço até aqui faz parte da área que a gente protegeu. E todo o resto é área que foi deletada e regerada. Ó, inclusive tem árvore pela metade. Sendo assim, acho que a gente pode transformar essa cópia do mapa no mapa oficial da série e declarar essa operação um absoluto sucesso. E agora a única coisa que falta é a gente fazer uma bela de uma reforma aqui nesse lugar. Já que esses mob de fortaleza vão ficar enchendo o saco sem parar. Agora que eles são ajudados pelo fato de que esse é o único lugar de fortaleza que tem por aqui. Então tudo que tiver pra nascer vai nascer nessa região. Eu podia ter mantido mais chunks de fortaleza por aqui, né? Pra essa área não virar um verdadeiro inferno. Mas aí nem ia ter o bioma novo. Acho que isso não é nada que uma boa reforma não resolva. Aliás, como tem um pigma aqui que acabou pegando uma cabeça de Wither, eu vou ter que matar ele também. E a minha vida já tá indo pro Belalhão. Vamos dar uma pousada aqui. Vou acabar gastando o Totem. Já equipe o outro. Agora a gente volta. Caramba, o outro bicho equipou a cabeça. Morre, Blaze. Caramba, ainda bem que eles esqueceram que eu matei o amigo deles. Vem, só quero pegar essa cabeça e vazar. A meta agora é reconstruir os outros portais. O portal do Bioma do Gelo, o portal da farm de Guardians, o do The Angel, da farm de Raids, etc. Depois eu vou ter que pensar em uma reforma muito boa pra fazer aqui nesse lugar pra esses bichos pararem de encher o saco. Principalmente os mobs da fortaleza, os Blazes e os Withers que vão ficar nascendo por aqui. Mas também os Piglins que vez ou outra vão ficar pulando aqui pra atrasar na nossa vida. Inclusive daqui dessa posição a gente consegue ter uma visão ampla bem interessante dos chunks que a gente manteve e de todo o resto que foi resetado. A gente consegue ver certinho a linha que separa essas duas coisas ali e daquele outro lado também. Bom, a nossa operação foi um grande sucesso. Refazer os portais eu posso refazer em off, já que vai ser um trabalho totalmente repetitivo. Conseguimos resetar o Nether inteiro e ao mesmo tempo manter a farm dupla de XP de Blaze. Se você gostou desse verdadeiro tutorial que a gente fez aqui, apoie o vídeo com seu like porque isso é extremamente importante pra esse canal. Se você ainda não for inscrito aqui, considere se inscrever porque ao fazer isso e ativar o sino você não perde nenhum dos próximos vídeos que eu for fazer aqui. Que vão incluir as farms do update e todos os outros projetos que já estavam em andamento ou em planejamento até antes disso. E novas paradas que eu posso ver pra fazer também, como a reforma desse lugar pra nerfar os bichos. Quem sabe um novo episódio só pra conseguir mais um monte de cabeça de Wither e matar vários Wither Voss. Já que agora eu tenho ouro infinito e esses crânios são o que me impede de ter mais beacon no mapa. Aliás, caramba, olha só. Acabei de achar um minério de detritos ancestrais aqui no meio do túnel. Pô, aqui pra ir na criação 1. Eu vou precisar de 4 desse pra dar upgrade em apenas 1 item. Obviamente, o vídeo minerando netherite da melhor forma possível tá nos planos também. E como você dificilmente vai querer perder o que tá por vir, acho bom se inscrever aí pra não ficar de fora dos projetos futuros. Por hoje é isso. A gente sempre se vê no próximo vídeo. E falou! E falou! E falou! E falou!